Algum ritual, alguma luta que eles faziam do dia a dia deles. Então, quero que vocês identifiquem aí uma pintura agreste. Agora a gente está aqui, o Augusto deu uma explicação, o pessoal está procurando a informação, identificando. Ali está o pai, os dois filhos, o Álvaro, o Arthur, o Ivanildo, nessa primeira experiência dos meninos aqui num safári, com história de capimbalo. Velho, qual é a experiência de trazer os filhos para cá? Uma experiência riquíssima para meus filhos Álvaro e Arthur. Aprender um pouco da história e geografia do nosso estado de Pernambuco. Nós estamos aqui no Vale do Catimbal. A princípio, nossas crianças estão muito presas hoje à tecnologia mais importante. Que eles percebam a questão social, a questão climática desse lugar. Então, além de você expor seu filho a essa tecnologia, que vai vir, se a gente querendo ou não, também traga seu filho para conhecer outras coisas, outras riquezas do nosso estado. E Pernambuco é muito rico em tudo isso. Beleza. E aí E aí